Agora nós vamos entrar em forma na quarentena, hoje as dicas do Eugênio Fortes ao lado da filha Martina são para você melhorar a sua flexibilidade. Bom dia, Nádia, bom dia, Fenelon. Hoje, para nos ajudar, temos a Martina. A Martina vai substituir a mãe dela, a professora Alice, tá bom? Vamos falar de flexibilidade. Flexibilidade é essa valência que lhe dá mais liberdade, provoca maior facilidade na execução de qualquer gesto descortivo, ok? E a Martina vai sentada no chão, demonstrar algumas posturas. Veja, sentou Martina, estende o joelho esquerdo, mantenha o joelho direito flexionado, planta do pé na lateral da perna, desça para frente, desça. Você vai, você que está em casa, que há algum tempo não trabalha a flexibilidade, vai até onde for possível. Agora lembra, chegando nessa sua amplitude máxima, sustenta um pouquinho. Esse pouquinho pode ser 10 segundos, tá bom? Martina, troca de pé. Ó, desceu. A Martina vai fazer um pouquinho mais rápido. Você fica por 10 segundos. Martina, planta do pé na planta do pé. Ó, abdução do quadril. Tenta o joelho o mais próximo possível do chão. Tá? Ótimo. Agora leva o troco para frente, Martina. Martina é flexível, é bem treinada. Tá certo? Ó, mas você vai até onde for possível e mantém-se na posição. Ok? Tá bom. Agora faz isso, Martina. Segura a cava do pé direito, tá? E estende o joelho. Se for possível, estenda o joelho. Se não for, flexione o joelho. Mantenha aí. 10 segundos. Outro lado. Fenelon, tá dando certo, Fenelon? Aí. Agora, flexibilidade, equilíbrio. Tá? Tudo junto. Sustenta. Vai. Uou. Músculo abdominal contraído. Ó. Tá. Flexiona o joelho. Isso. Valeu. Joelhos estendidos, Martina. Os dois. Ponta dos pés para cima. Faça um pouquinho os pés. Faça. Desceu. Toda a cadeia posterior nesse exercício, ó. Você que faz uma avaliação física em academia, você tem esse teste. Tá bom? Teste da confelicidade da sua cadeia posterior. Turma, fica aqui a dica de hoje. Lembra. Pouquinho. Degrau a degrau. O tempo vai fazer que você tenha sucesso. A sua persistência. A sua disciplina. Martina. Muito obrigado, filha. Lícia. Já tô com saudade. Tá? Nádia, obrigado. Penelon. Boa sorte. Um abraço.